Música Oi gente, eu estava aqui brincando, tirando umas selfies Então eu resolvi mostrar o segredo das minhas unhas Brincadeirinha gente, hoje eu vim ensinar a fazer essas unhas postiças aqui De brincadeira né, pra você poder brincar, é claro ser de brincadeira Bom, eu prequisei como fazer, eu procurei uma, assim, eu fiz uma com massinha Play Doh normal Só que não deu muito certo, ela não ficou boa, ficou muito mole Então eu usei a massa pulle que deu super certo, ficou muito bonito o resultado Eu adorei, não estou nem com vontade de tirar esse aqui da minha unha Eu amei, eu espero que vocês também gostem, já deixem o like Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e vamos lá ver o passo a passo dessas unhas maravilhosas Bom, então você vai precisar da massa pulle, que é a melhor Porque a massa Play Doh não vai ficar tão boa, ela não vai secar que nem essa aqui Que vai ficar bem melhor o resultado E aí umas espátulazinhas de unha pra poder moldar Então é basicamente isso, então vamos começar Então você vai pegar um pedacinho da sua massinha Eu vou fazer de todas essas cores, eu vou fazer bem colorido Aí você vai pegar essa bolinha, vai colocar aqui E vai moldar bem certinho Você pode fazer maior que a sua unha, é claro, né? Porque unha postiça é pra isso Pra ficar maior Então você moldula bem Arruma bem certinho Qualquer coisa, usa esses palitinhos aqui de unha Pra acertar e faz em todas as unhas Mas tem que ter muita paciência Vamos fazer a próxima Fazer de outra cor pra ficar bem colorida Vamos fazendo Fazer de outra cor Bom gente, o resultado final foi esse aqui Elas ficaram lindas, não tô nem com vontade de tirar Se você quiser preservar essas unhas como unha postiça mesmo Você pode pegar, esperar um tempinho ela secar Passar uma base em cima Aí você tira, vai ficar bem durinho Aí depois você só cola com a cola de unha postiça Depois quando você quiser usar de novo É muito divertido, muito lindo Eu achei elas maravilhosas Eu espero que tenham gostado do vídeo Já deixa um like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Não esquece que tem vídeo novo toda semana no canal Beijos com carinho Até o próximo vídeo Tchau Tchau